Oi, cara, que foi? Se eu gosto de unicórnios, eu também gosto de unicórnios. Por isso que o meu quarto é todo de unicórnios. E todos os unicórnios do meu quarto são dos últimos vídeos que eu gravei, então todos aqui. Sabe por que eu gosto de unicórnios? Porque eles são tão focados! E se você também gosta de unicórnios, é porque a gente é tipo irmãs unicórnio. Irmã unicórnio, a gente tem uma ligação... Pelo unicórnio. E se a gente tem uma ligação pelo unicórnio, a gente faz tudo pra se deixar feliz. E pra deixar vocês felizes, eu fiz vários dentes de unicórnio. E você também pode dar joinha aqui embaixo do vídeo, se é tipo... Eu tento te deixar feliz, você tenta me deixar feliz, todo mundo fica feliz, o mundo é feliz. Olha só que coisa linda! Isso é tipo o mantra dos unicórnios. Entendeu? E se você gosta de unicórnio também e você nunca me viu na frente na sua vida, então você tem que escrever nesse canal. Como é que pode ser irmã unicórnio se você não está inscrito nesse canal? Tem um problema nessa sociedade. Então é isso, vamos lá! Essa é uma das capas de caderno, assim, mais maravilhosas que eu já fiz no meu canal. E uma das que eu mais usaria, assim, contando o meu gosto pessoal pra capas de caderno. E também muito fácil e muito glamour. E muito maravilhosa ao mesmo tempo. Tipo assim, amo essa capa. E pra isso eu só vou precisar de uma folha de sulfite branca pra eu poder encapar ali o meu caderno. Pra deixar, assim, uma capa branca. Então eu peguei ali um caderninho. Tô fazendo num caderno pequeno, mas você pode fazer num grande também, não tem problema. E vou passar cola. Eu tô usando um pincel pra espalhar a cola. Cola branca mesmo, normal, dessas. Tipo, nenhum material que eu vou usar aqui hoje é tipo assim... Nossa senhora, um material difícil de achar, não. Pra ele ficar assim, ó, sem bolotinhas, sem bolinhas de ar, sem nada. Assim, ficar bonitinho e bem coladinho. E aí eu vou colocar essa folha branca ali no meu caderno. E em cima dessa folha eu vou colocar mais cola. Dessa vez eu vou colocar mais cola do que eu botei antes. Porque eu também não queria que a folha do caderno ficasse assim, muito molhada de cola. Mas essa parte de cima eu vou precisar passar bastante mesmo. Eu vou espalhando com um pincel também. É importante você deixar a cola bem espalhada. E deixar uma quantidade até que boa de cola. Não muito, pra não empelotar. Mas o suficiente pra grudar todo o glitter que eu vou jogar em cima. E aí eu começo aleatoriamente. Não necessariamente aleatoriamente. Eu tô montando um desenho ali. Mas a botar várias cores de glitter pra formar o elante do meu unicórnio, entendeu? Então eu coloquei ali dourado, prata, rosa e azul. Mas você pode fazer a combinação de cores de glitter que você quiser. Joguei ali em cima. Vocês viram que eu dei uma batidinha no caderno pra tirar o excesso de glitter. E o que ficou no caderno, com a mão mesmo, eu vim espalhando. Pra dar uma misturada nessa cor. Ficar uma coisa assim, bem maravilhosa e bem holográfica. É essa a ideia. A gente recriar uma coisa holográfica. E aí, se você tiver uma impressora, facilita muito a vida. Mas se você não tiver, você pode fazer gambiarra, igual eu faço. Abro o Google e procuro assim, unicórnio. Aí eu achei essa cabeça de unicórnio, que eu achei muito válida. Mas você vai achar o que você preferir. E como esse daí, ele já não tem um desenho por cima. Facilitou muito a minha vida na hora de fazer o desenho. Porque eu já consegui visualizar mais ou menos como é que ia ficar. Porque ele não vai ser um unicórnio assim, que vai aparecer o olho. Aparecer essas coisas assim. Então pra mim, achei válido. Peguei esse desenho aí. E aí eu botei uma folha em cima. A folha que eu tô usando é a folha de papel manteiga. Porque ele é bem fininho e eu consigo ver bem o desenho embaixo. Consigo fazer o contorno bem certinho. Mas você pode usar folha sufite também. Mas aí você vai ter que dar aquela espremida no olho assim. Pra conseguir enxergar bem o que você tá desenhando. Desenhei na minha folha. Eu vou colá-la em cima de um papel. Eu tô usando um papel preto. Acho que é papel cartão, se eu não me engano. Preto. Mas se você não tiver, você pode pegar alguma outra folha e pintar ela de preto com tinta também. Tudo é possível. E aí com esse molde, eu fui com o estilete fazendo um recorte ali, ó. E abrindo o espaço do meu unicórnio. Só que você tem que ter noção de uma coisa. Sabe é que o tamanho desse papel que você tá usando tem que ser maior do que a capa. E que o unicórnio tem que caber em cima da capa, né? Porque também não adianta você fazer um unicórnio gigantesco. E na hora de você colocar em cima da capa, ele ser maior, né? Então essas coisinhas de tamanho, de proporção, que você tem que dar uma cuidada básica. Mas é tranquilo assim, ó. Sem erro. Então eu fui lá e recortei por dentro. Tirei, tipo, o meu unicórnio de dentro sem cortar as laterais. Por isso que eu tô usando o estilete. Porque na hora que eu tiver ali, ó, o meu buraquinho de unicórnio. Antes de colocar em cima do papel, eu vou pegar uma tesoura e dar um acabamento. Pra ele ficar bonitinho e não ficar com essas partes brancas aparecendo. E eu vou encaixar em cima da minha folha que tem glitter. Ó, desse jeito aí, ó. Tá vendo? E aí agora eu vou pegar a nossa querida cola branca. Vou espalhar ali a cola com um pincel em toda a lateral. E eu vou grudar esse papel por cima. Só que na hora que eu coloquei o unicórnio, eu vi que faltou umas partes ali que não tinha glitter. Então eu fui lá e joguei um pouquinho mais de glitter pra ficar todas as partes que vão aparecer por baixo do papel preto. Brilhosas. Agora sim. Dá-lhe cola. Dá-lhe cola, 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 cola. Nessa hora não tem problema se você passar um pouquinho da cola ali, ó, em cima do glitter. Porque na hora que a cola secar, ela vai sumir, desaparecer e ficar transparente. E aí eu colo o papel preto em cima. Fácil, gente. Tranquilaço de fazer essa capa. É muito fácil mesmo. Colei ali, espero secar. E agora eu vou com a tesoura, tiro o excesso do papel que eu fiz. Corto as pontinhas e viro ele pra dentro da capa. Olha, quem precisa de trilha sonora, né? Já tem eu subindo aqui maravilhosamente bem, só que não. E agora a capa tá quase pronta, já encapei ela pro lado de dentro. E pra dar um acabamento legal, primeiro eu vou verificar se tem alguma parte que não tava bem colada. Então eu pego essas pontinhas, passo um pouquinho mais de cola e viro pra dentro. Se precisar, dá uma seguradinha ali até secar um pouquinho a cola pra ele ficar bem firme. Porque ela vai ter um pouquinho de dificuldade de grudar ali em cima do glitter. Principalmente as partes do detalhe. E depois pra ficar bonitinho, tem umas partes ali que pegou cola, que grudou o glitter, que não ficou tão pretinho. Eu pego um pincelzinho menor, pego tinta preta fosca. Ai, pode ser tinta preta brilhosa? Poder, pode. Mas eu usei fosca, é o que eu tô dizendo. E eu pinto essa parte ali, ó, que tem o ponho-nhoi ali do caderno. É... espiral? Não sei. Me corrijam aqui embaixo do comentário se eu tiver falando tudo errado, tá? E eu também passo um pouquinho de tinta preta nas partes que ficou glitter ali, ó, de cima do papel. Pra ficar bonito, né? Pra ficar uma coisa bem feita, né? Porque tudo que eu tô mostrando aqui, você pode fazer até melhor do que eu tô mostrando, entendeu? Ou pior. Tudo vai depender da calma que você tem pra fazer as coisas. E também do acabamento da paciência e o cuidado que você vai ter pra fazer isso daí. Porque é tudo uma questão de acabamento, de cuidado e de olhar os detalhes. Passei ali a tinta em tudo, ficou tudo bem pretinho, bem homogêneo. Agora é só esperar secar e tá pronto. A sua capa de unicórnio brilhosa. Olha que coisa mais neném desse mundo, gente. Eu achei muito bonito, cara. Eu adoro capa de caderno preto, eu não sei porquê. Ficou uma coisa assim, meio dark nisso. Mas, ainda ficou uma coisa bem unicórnio e bem nenenzinho. Ai, neném! A próxima ideia é muito legal pra você que viaja bastante. Tanto de carro, quanto de avião, quanto de etc. Até pra você que não viaja muito pra você botar, sei lá, na escola. Porque sempre acontece de você pegar no sono e daí o seu pescoço fica assim. Caindo pro lado. Nossa, cara, você não tem noção de tanto de vez que eu já dormi no ombro de desconhecidas e desconhecidos no avião, cara. É uma loucura, porque eu morro. Quando eu durmo na janela, até consigo dar uma encostada assim na janela. Mas se eu durmo no corredor, por exemplo, pode esquecer, cara. Certeza que eu durmo, que eu babo, que eu peido ainda. Mas tudo bem. Não me tira no peido, eu sou uma princesa. Eu tô falando aqui, eu tô contando a história da minha vida e não tô explicando pra vocês como é que eu tô fazendo, né? Vamos lá, calma. Volta tudo, volta tudo. Beleza, eu peguei uma cartolina. Que ela é um pouquinho maior do que o tamanho de uma folha 4. Porque ela tem que ser um molde que encaixe ali no meu pescoço, né? Então eu fiz um círculo como se fosse uma tampa de privada. E eu fiz um outro círculo dentro só pra eu ter uma noção. Só que agora que entra a parte que você vai definir, que ele vai ficar bem certinho e bem redondinho. Que eu dobro o papel em quatro partes. E aí eu refaço o desenho bonitinho, que aquele lá era realmente só pra eu ter uma noção do tamanho. Refaço o círculo de dentro e o círculo de fora. E eu corto esse molde desse jeito assim, dobrado em quatro partes. Porque aí a hora que você abrir, você tem certeza que as partes estão todas iguais. Esse é o melhor jeito pra você desenhar coisas que tem lados simétricos. Quando você abrir, ele vai ficar assim, como se fosse uma rosquinha oval. Só que você precisa fazer aquela parte que eu deixei arredondada ali no canto, vocês tão vendo? Então eu faço a mesma coisa com ele dobrado em duas partes. Essa câmera aqui não foca! Eu desenho ali, ó, uma voltinha, como se fosse uma pontinha arredondada. E recorto também. Aí quando eu abrir, eu sei que as duas partes também estão iguais. Pronto! Está pronto o seu molde do seu negócio de botar no pescoço. E agora você vai transferir esse molde para um tecido. Eu peguei esse tecido que é muito fofinho, que ele é tipo um plush. Aquela sopinha de neném, sabe? Daí eu colo o meu molde em cima. Estou usando fita crepe ali, eu passo a fita crepe embaixo, para ele não soltar. E também fita crepe em volta. E lembrando que o meu tecido, ele já está dobrado em duas partes. Porque a hora que eu passar o molde para esse tecido e recortar, quando eu abrir, eu já tenho a parte de dentro e a parte de fora. Porque você precisa de dois tecidos brancos com esse mesmo molde. E aí com ele dobradinho em dois, você consegue esses dois de uma vez só e não precisa refazer. Então agora, beleza! Já grudei ali tudo com fita crepe, está bem certinho. É só pegar uma tesoura e ir recortando. Tec, 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 tec. Enquanto eu recorto, vamos ter um momento para a nossa trilha sonora do vídeo. Pronto! Agora é só você remover o molde. Deixa ele lá no cantinho, que a gente vai usar ele mais um pouquinho. E você tem dois tecidos desse, um em cima do outro. E antes de grudar tudo isso e formar um protetor de pescoço bonitinho, a gente vai dar uma carinha e transformar num unicórnio. Então pra isso, eu vou pegar a ponta de um dos lados do meu molde de papel e vou recortar arredondado assim pra ser o focinho do unicórnio. Esse molde eu tô colocando em cima de um tecido. Esse daí é feltro. Que é o tecido mais fácil de você encontrar, que não desfia. E baratinho você encontra de todas as cores. Eu adoro usar feltro em tudo que eu faço, porque é maravilhoso. Eu tenho uma coleção de feltros em casa. E aí eu corto bonitinho esse molde. Você tá vendo que eu tô deixando um centimetrozinho ali, ó, pra fora do molde. Eu não tô cortando bem certinho no molde. A única parte que eu corto bem certinho do molde mesmo é a parte de dentro, que vai ser essa parte do focinho. Porque o resto da parte tem que ficar um pouquinho pra fora. E eu vou encaixar ali na pontinha. Eu cortei dois. Vocês viram que eu cortei dois, né? Porque o unicórnio, ele tem dois lados, né? Tem tanto aquele primeiro tecido quanto o tecido de baixo. Eu vou grudar essa parte cinza só num lado. Lembra que tem duas partes arredondadas? Eu vou grudar só de um lado. Mas esse mesmo lado eu vou grudar no segundo tecido. Deu pra entender? Porque senão vai ficar um unicórnio com duas cabeças se você grudar dos dois lados, né? Mas também é uma opção. Você que sabe, né? Se tem um unicórnio duplo e aí a coisa tem só cabeça aí. Beleza. Mas eu vou fazer um unicórnio com uma cabeça só. Como se ele fosse um unicórnio cobra. Então eu encaixo ali. E agora eu vou cortar uns... Não é um triângulo. É como se fosse pequenas ondinhas. Tão vendo? E eu corto essas ondinhas tanto em amarelo, quanto rosa, quanto verde, quanto azul. O máximo de colorido que eu consegui numa cor que você ache que é uma cor de crina de unicórnio. Então as cores padrões de crina de unicórnio. E do lado de dentro do tecido, saiba qual que é a parte do avesso e a parte não é. Na parte do avesso e da parte de cima eu vou começar a colar todas essas crinas. Lembrando que as únicas partes que vão aparecer, se eu tô colando pra dentro, é as partes que estiverem pra fora dessa costura. Aê! Agora sim! Agora sim! Eu viro a parte que vai ficar pra fora do unicórnio pra dentro. Então a crininha vai estar pra dentro. Dobro toda a crininha pra dentro. E também a parte do focinho vai estar pra dentro. E desse jeito eu vou começar a colar toda a lateral. Porque assim na hora que eu desvirar, ele vai tá certinho. Pra ajudar e não ficar nenhuma crina pro lado de dentro, tipo, que não apareça no nosso unicórnio, eu tô grudando ele com fitinha. Assim fica muito mais fácil de você grudar sem se preocupar. E essa é uma parte muito boa que você tá usando cola quente. Não se preocupe, gente. A cola quente nesse tipo de tecido ela não vai soltar. Porque é um tecido bem poroso e a cola quente entra dentro desses poros ali. Mas é importante que você passe a cola quente do jeito o mais reto possível que você conseguir. Porque quanto mais retinho você deixar, mais certinho vai ficar na hora de você desdobrar e não vai ficar aparecendo aqueles buraquinhos, entendeu? Deixa um espaço sem grudar. Porque é a parte que você vai usar pra enfiar a sua mão pra dentro e desvirar o unicórnio. E também é a parte que você vai usar pra colocar o recheio. O recheio que eu tô usando é isso daí que eu comprei. Fibra. Mas só você chegar em qualquer loja de armaria e falar assim, ah, eu quero recheio de almofada, por exemplo. Eles vão te dar isso daí. Mas se você não quiser comprar um recheio e você tiver alguma almofada velha na sua casa que você não usa mais, você pode abrir ela e catar de dentro e reutilizar esse encheio. Beleza? Depois que você preencheu todo e que ele ficou bem fofinho, aí sim você passa a cola quente e dobra pra dentro. Essa é uma parte que você tem que tomar muito cuidado, primeiro, pra ficar um acabamento legal. E segundo, é muito importante tomar um cuidado pra não se queimar, porque é uma parte mais perigosa. Então se você for criança, pelo amor de Deus, gente, peça a ajuda de um adulto pra fazer essa parte. Não mexa com cola quente sozinha, porque é muito perigoso. Até pra mim que já faço um bilhão de vídeos com cola quente, que faço um monte de coisa pra lá e pra cá, pra cá. Eu já me queimei feio com cola quente. Eu tenho muito medo, eu tomo muito cuidado. E por último, o último detalhe que eu vou colocar são olhinhos. Então eu cortei duas bolas grandes, pretas, e duas bolas pequenininhas, brancas e encaixei. Mas se você quiser fazer um olhinho pretinho, fechadinho, com cílios, eu vou mostrar como no próximo item, tá? Ah, mas o seu unicórnio não tem chifre. Pois é, o meu unicórnio foi deschifrado. Mas aí você pode colocar um chifre, né? Porque eu só lembrei que ele tinha chifre depois que eu já tinha terminado o unicórnio. Então eu falei assim, é um cavalo. É um cavalo, na verdade, é um cavalo. A próxima ideia é muito legal, é um cropped pra você usar. Você pode usar tanto no seu dia a dia pra ir comprar um pão, sei lá, essas coisas assim, se você for muito louca, eu usaria super. Ou você pode usar pra fazer uma fantasia, pra alguma festa fantasia que você tenha que ir. Então, pra começar, eu peguei um pedaço de feltro, que eu amo feltro, e fiz um triângulo. O triângulo que eu fiz não é bem um triângulo. Eu não sei o nome disso, é um triângulo sem ponta. Sabe qual é? Eu fiz ele com 20cm de cada lado, então eu fiz uma linha no meio usando uma régua. E pra cada lado, na parte de baixo, eu tirei 20cm pra lá e 20cm pra cá. E na parte de cima do meio, que ele ficou com 40cm no total, na parte de cima eu fiz 10cm pra um lado e 10cm pro outro e liguei. Mas é bem importante, antes de você recortar e tudo mais, antes de você desenhar, você colocando no seu corpo pra ir dando uma olhada pra ver se tá do tamanho certo. Aquela parte de 10cm eu vou puxar um decotezinho quadradinho pra baixo, que vai formar umas orelhinhas. Então vai ficar tipo assim, tic, tic, tic. Vocês tão entendendo? Tomara que vocês tão olhando pelo vídeo, eu dei pra entender o que eu tô falando, né? Porque eu explicando só uma maravilha. E pra não ficar uma coisa assim quadrada, eu vou puxar uma prensinha ali, ó. Bem no meinho do meu quadradinho. E aí, pra ficar bem grudadinho com cola quente, eu grudei alguns grampinhos. E enquanto isso, eu vou fazer na orelhinha do unicórnio, que eu expliquei pra vocês antes de acontecer, né? Eu tô maravilhosa, né? Se você é boa em explicar melhor que eu, parabéns. Que eu não sou. Na parte da orelhinha, eu vou fazer um detalhezinho, que eu vou pegar também feltro cor-de-rosa. Vou cortar duas gotinhas e vou colocar ali na orelhinha, pra dar aquele detalhe bonitinho. E tá formando um unicórnio ali, né? Ai, que neném, gente. E o olhinho que eu falei é esse aí. É igual o olhinho preto, eu também usei feltro preto. Só que, em vez de fazer ele redondo, com duas bolinhas, eu fiz eles assim, ó. Filhozinhos. E agora, eu vou fazer alguns pompons com tule. Eu vou pegar várias cores diferentes de tule. E eu dobro o tule em quatro partes e recorto uma tira dessas, ó. Tá vendo? Depois disso, é só você tirar a parte dobrada, com cuidado ali. E amarrar uma fitinha no meio. Quando você amarrar a linha no meio, der um nozinho bem apertado, ele já vai se fechar automático e vai virar um pompom. Depois, com a tesoura, é só você dando algum acabamento, pra deixar ele bem espetadinho. E fazer de várias cores. E aí, com cola quente, eu vou grudando ali naquele meu decote, entre as orelhinhas, tá vendo? Eu grudo um do lado do outro, de cores bem diferentes. Eu usei ali, ó, um monte em cima e eu fui descendo como se fosse um triângulo, pra fazer uma franja. E aí, embaixo da minha franja, eu colo os olhinhos também com cola quente. Pra amarrar agora esse crópede, que não deu pra entender mais ou menos como é que funciona esse crópede, ele vai ser trançado atrás. Então, eu faço um caminho bem grande na orelhinha de cola quente, pra ficar bem firme e não soltar essa fita. E grudo fita de cetim. Deixa a fita de cetim bem comprida. Pelo menos um metro de cada lado. Mesmo que sobre depois que você possa cortar e tirar o excesso, é melhor sobrar do que faltar, né? Então, eu grudo essa fitinha ali na parte de dentro da orelhinha. E agora, eu começo a fazer buraquinhos com estilete na lateral. Você pode fazer quantos você quiser. Se você quiser uma coisa bem trançada. Mas eu quis fazer só alguns. Então, eu faço um X na parte de cima da orelhinha. Faço um X pro lado. E aí, eu faço dois buraquinhos bem naquela parte que eu fiz aquele viézinho. E depois, eu faço um buraquinho no meio. E eu faço um buraquinho embaixo. Então, foram três buraquinhos do total. E eu vou cruzando como se fosse um cadarço de tênis. No final, eu faço um lacinho. E tá pronto o seu crópede. Só que aí, esse tamanho de crópede que eu fiz, é com uma pessoa bem pequenininha. Então, não coube em mim. Então, eu botei na Xuliana, que é um palito. E aí, é porque não coube. Eu ia ficar pagando peitinho do lado. Então, eu vou fazer o maior pra mim. E eu fiquei chorando em prantos. Mas olha só. Conseguem ver que ficou neném. Ah, que bonitinho. E aí, olha que coisa mais fofa. A cara dela. Ah, que neném. Que neném. Um beijo. Tchau. Be happy.